Eu fico sem internet, mastigo um chiclete Canção no amor, começo a rir com um certo dor Vou comer um tom, mas se cair no chão Deixo lá, não pego não, pego o violão e crio uma canção Uma canção pro meu amorção, direto do coração Adoro ela, tão bela, espiando pela janela Mas se ela não gostar, vou ter que chorar Porque a maior loucura é não poder chorar Preciso ir pra escola, mas cadê minha cola? Hoje tem prova, mas prefiro farofa Essa música é doida, não tem sentido Então minto, só pra não rimar com dor eu brinco Se você gostou, meu caro malucão Essa música é pra você, de coração Prossigo um chiclete, dançando no amor Começo a rir com um certo dor Vou comer um tom, mas se cair no chão Deixo lá, não pego não, pego o violão e crio uma canção Uma canção pro meu amorção, direto do coração Adoro ela, tão bela, espiando pela janela Mas se ela não gostar, vou ter que chorar Porque a maior loucura é não poder chorar Preciso ir pra escola, mas cadê minha cola? Hoje tem prova, mas prefiro farofa Essa música é doida, não tem sentido Então minto, só pra não rimar com dor eu brinco Se você gostou, meu caro malucão Essa música é pra você, de coração Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima